Música Olá, estamos iniciando o Informativo PMRO, com os principais destaques do mês de maio. Durante os dias 10, 11 e 12 de maio, a Polícia Militar do Estado de Rondônia realizou a operação Paz no Campo, na região da Zona da Mata, e resultou na apreensão de armas de fogo e munições de diferentes calibres, além de uma carga de madeira sem licença ambiental. No dia 23 de maio, o Comandante-Geral da Polícia Militar participou da solenidade de inauguração do Quartel do Batalhão de Polícia Ambiental, no município de Alta Floresta. Durante a solenidade, o Comandante destacou e agradeceu o empenho e a dedicação do efetivo do Pelotão de Polícia Ambiental para a concretização da obra. Com finalidade de levar informações sobre segurança para o homem do campo, a Polícia Militar do Estado de Rondônia montou um estande na 8ª Rondônia Rural Show e abordou o tema Homem do Campo Informado é o Homem do Campo Seguro. Foram várias visitações ao estande, aproximando ainda mais a Polícia Militar da sociedade. Para ter acesso a mais notícias, visite o site da PMRO, curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho